aqui ó tô aqui tem uma gatinha ali ó isso aqui que eu tô na mão isso aqui que eu tô na mão é manteiga de cor pretinha aqui ó ó manteiga de cor vamos ver se ela come que gostoso em pretinha vamos ver ó come tudo em uma manteiga de coco totalmente nutritiva ó não tem açúcar né só proteíninha e tal ó que delícia pretinha e ela comeu tudo tá vendo o tanto que a manteiga de coco é boa que até os animais come e lambe até o chão é isso aí galera valeu